Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Contact Form 7, que eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior, né? Eu estava falando sobre o Gravity Form. E antes de começar o vídeo, peço para vocês curtirem o canal e se inscreverem também para receber os novos vídeos. Se você não gostar do vídeo, você deixa um comentário, né? Que a gente pode melhorar. Vamos passar do tempo, eu estou aprendendo ainda, eu vou melhorando. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a telinha inicial do WordPress, né? Ah, só um recado. Essa semana saiu o WordPress 5.2 e ele tem várias melhorias. Entre elas, ele tem um sistema que tenta corrigir a tela branca da morte. Mesmo quando acontece esse erro, algum template, algum plugin dar esse pau, esse problema, você vai conseguir acessar o admin do WordPress, tá? Então é muito importante que você atualize, porque quando dava essa tela branca da morte, você tinha que ir lá no painel da sua hospedagem, tinha que fazer um monte de coisa para poder voltar ao site. Agora ficou mais fácil, porque dá o problema na front page, né? Na home, vai morrer, ela vai ficar branca, mas você consegue voltar pelo admin, né? E desativar o plugin que deu problema ou desativar o template, beleza? Só um recadinho rápido, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai clicar aqui no contact form, né? Que o nome dele é contato aqui no painel. Clica em formulários. Clica em adicionar novo. E ele já vai criar um formuláriozinho básico, com nome, e-mail, assunto e mensagem. Mas se você quer adicionar um campo novo, como você faz? Você dá um espaço, por exemplo, eu quero colocar aqui um campo de texto. área de texto, aqui. Você pode mudar esse campo, dar um pouco ao nome que você quiser, ou pode deixar padrão mesmo. Aqui em cima você pode marcar se você quer que seja obrigatório ou não. E aqui se você quer colocar um ID ou uma classe para colocar CSS, no caso aqui a gente vai deixar direto. Daí para criar uma linha ali, né? Vamos colocar a label. Do jeito que está ali, ó. Coloque seu texto. Seguindo o padrão de cima, tá? E depois você fecha a label, embaixo. Ah, eu quero colocar mais um campo. Como que você faz? Você clica aqui, ó. Já está com o nome padrão. Se você quer que seja obrigatório ou não. Vamos deixar sem ser obrigatório. Basicamente é isso. Vamos colocar a label novamente. Fecha a label. Ó, tá vendo que quando é obrigatório ele tem um asterisco aqui em cima. Esse aqui não tem. Tá vendo? Essa parte aqui você não mexe mais nada. E agora o que que é o próximo passo agora? Agora você vai aqui em e-mail. E você configura para onde você quer receber esse e-mail. No caso aqui ele está mandando para o meu e-mail. Aqui ele fala do curso de pressa, que é o site que a gente está criando aqui, né? E aqui é a mensagem padrão. Você pode alterar todos esses campos, tá? Só que esses que tem a chave aqui, eles são as tags. No caso aqui ele vai receber o nome da pessoa, de quem está mandando, né? E o e-mail da pessoa. E o assunto aqui que a pessoa escreveu no site. E a mensagem aqui embaixo. Então esses campos você não mexe, isso que tem a chavinha. Você só mexe aqui onde não tem a chavinha. Por exemplo, o corpo da mensagem, o assunto aqui e essa parte aqui. Se você quiser mandar para mais um e-mail, você pode clicar aqui, ó. E-mail dois. Clica aqui, vai abrir. E você coloca aqui, ó, o e-mail de quem está, para quem vai enviar, né? De quem está mandando e o assunto. Aqui ele está pegando o seu e-mail, no caso, o e-mail que vem lá do sistema. Por exemplo, qual que é a funcionalidade disso? A pessoa preencheu o formulário de contato, aqui vai mandar para você. E aqui embaixo vai mandar para a pessoa que preencheu o formulário de contato. É interessante, às vezes, você mandar uma cópia do e-mail que a pessoa mandou. Às vezes é um formulário de cadastro, às vezes é um campo de contratação, né? Ou às vezes uma mensagem, tá bom? Daí aqui, ó, as mensagens que são as traduções. Você pode mudar essas mensagens aqui ao seu gosto. Todas elas você pode mudar, que são as traduções, mas não precisa mexer aqui se você não quiser. E aqui configurações adicionais é quando você vai pôr algum código específico. Por exemplo, Google Analytics, vai fazer um rastreio e tal. Aqui é um pouco mais avançado, tá? Mas aqui no próprio Contact Form, ele dá todas as especificações e ajuda para fazer isso. Beleza? Ó, daí você clica em salvar, ele vai te dar uma tagzinha para você colocar na sua página. Você vai copiar esse shortcode aqui, que está em azul. Vai vir na sua página e vai colar ele aqui, ó. Agora a gente vai salvar. Ah, uma coisinha só aqui, ó. Que eu errei aqui, eu esqueci de finalizar para vocês. Aqui, ó. Aqui é o nome do formulário, vamos colocar aqui. Contato. Mas, você pode pôr o nome que você quiser, tá bom? Eu esqueci desse detalhezinho. Beleza. Agora vamos pegar aqui de volta a tagzinha e vamos colar aqui, ó. Agora você clica em salvar. Vamos dar um F5 aqui. Ó, aqui já está o formulário de contato. Todos os campos. Aquele campo que a gente tinha criado aquela hora com o obrigatório, ó. Eu vou tentar enviar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele já aparece como obrigatório. Por quê? Porque eu marquei aquele campinho lá, naquela hora. Eu marquei aqui, ó. Aqui no campo de telefone não tem nada, tá vendo, ó. Eu deixei sem a label ali, ó. Agora eu vou colocar a label para vocês verem. Coloquei a label ali, ó. O texto da label. Atualizo aqui e vamos atualizar lá. Ó. Aqui está o telefone agora. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Tchau. 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 Obrigado.